Quando a gente tá começando a conhecer alguém, a gente quer levar quem? Qual versão a gente vai levar pra esses encontros? Será que faz sentido, nos primeiros momentos, as primeiras conversas que eu tenho com um homem, nos primeiros encontros, eu levar a minha versão alterada, a minha versão nervosa, a minha versão sem paciência, a minha versão de saco cheio de certas coisas que não funcionam na vida? Será que faz sentido? Essas versões, elas são importantíssimas de aparecerem em algum momento quando eu tô conhecendo um homem. Aliás, é muito importante que a gente também conheça essas versões de um homem. Tanto é que nas perguntas poderosas, tem aquelas perguntas do tipo o que é você num dia ruim de fazer pra um cara? Por quê? Porque a gente quer sim conhecer esse cara também no dia ruim dele. E ele também vai nos conhecer num dia ruim, claro, com certeza. E não vai demorar muito. Mas nos primeiros encontros, nas primeiras conversas, não faz sentido. A gente quer impressionar. Existe aquela coisa da primeira impressão que fica, né? Por que isso? Porque nós somos seres humanos, seres humanos que julgam. Nós julgamos. Em 30 segundos, a gente forma uma opinião sobre alguma coisa, sobre alguém. 30 segundos. Cara, 30 segundos é muito rápido. Você bateu o olho, a sua mente tem alguma coisa pra falar. Tem algum pensamento ali sobre aquela pessoa. Não gostei, gostei, meu santo não bateu, simpático, bonitão. Vem alguma coisa. Agora a gente olha pra dentro. Quem sou eu nessa história toda pra ter um relacionamento? Quais são todas as características incríveis que eu tenho pra levar pra dentro do relacionamento? O que alguém vai aprender comigo? Relacionamento, uma coisa que eu gosto muito de falar, é que relacionamento é pra gente evoluir juntos. Se a gente vai evoluir juntos, eu vou aprender com ele, ele vai aprender comigo. O que alguém aprenderia comigo? O que eu tenho pra agregar a vida de outras pessoas? Outra coisa sobre relacionamento que eu gosto de falar, é que relacionamento existe pra facilitar a nossa vida. Se eu tô com alguém que me cansa, que me dá trabalho, que eu tenho medo, que eu fico cheia de tensão, tá errado. Tá errado, essa não é a pessoa pra mim. Para tudo. E a outra coisa que eu falo de relacionamento, é que é pra gente ser feliz, principalmente a gente, os dois, serem felizes. Se divertirem. A gente tá feliz? Você tá se divertindo? Eu tô me divertindo. Você tá curtindo o que a gente tá vivendo? Eu tô curtindo o que a gente tá vivendo. Estamos felizes nessa história? Então, são três aspectos aí que eu julgo bem legais da gente avaliar quando a gente estiver conhecendo uma pessoa. De repente, se você não tem critério ainda muito claro, bem definido, né? Pô, eu não sei quem é a pessoa que eu quero ter do meu lado. Talvez esses sejam bons critérios pra você começar a escolher um parceiro incrível pra estar com você. Avalie esses pontos.